Portanto, e parte precisamente o princípio de uma área que é normalmente pouco objeto de investigação, precisamente porque é uma área que trata mais de semântica e de modelo de conhecimento, e menos de forma. Portanto, no domínio dos arquitetos, portanto, na área do campo da arquitetura e do urbanismo e do design, é uma área que normalmente não é explorada. Portanto, existe muito pouca investigação nessa área de modulação de conhecimento, precisamente para fornecer dados suficientes às formas para elas, digamos, terem sucesso na sua implementação. Portanto, os objetivos são organizar, definir e descrever um sistema que seja capaz de responder a performance urbana. Ou seja, isto significa que é responder às necessidades das comunidades e reconhecer o potencial do território. Mais especificamente, esta investigação está centrada na criação de um modelo de formação para programas urbanos baseados em linguagens de padrões. Já se falou aqui muito de padrões. E, portanto, aqui o significado dos padrões é, no sentido de criação de uma linguagem de planeamento, que inclui uma série de regras para assistir quem está a planear, para tomar decisões morfológicas, neste caso, para planos urbanos. E, portanto, constituir uma espécie de guia para o planeamento. Existe uma metodologia escolhida para a formação, para a modulação deste conhecimento, que é através de uma metodologia, que eu já passo a explicar o que é, como, digamos, um instrumento computacional flexível, que pode ser utilizado profissionalmente em variados contextos urbanos, que pode ser utilizado por diferentes utilizadores e que pode ser utilizado também entre diferentes sistemas. O seu modelo teórico e conceptual deriva de um trabalho do professor José Pinto Duarte, nomeadamente a gramática discursiva para a habitação, portanto, da malagueira, a habitação em série para a malagueira. E o modelo teórico envolve três sistemas que são interdependentes. Portanto, até agora falou-se muito de forma, portanto, a forma um bocadinho com o processo autónomo e de geração, digamos, autossuficiente, através da inclusão de agentes, etc. Aqui este sistema pretende, digamos, implementar uma espécie de rede à formalização. Portanto, este sistema é composto por três subsistemas, nomeadamente a formação, ou seja, a formação de um programa, a avaliação do sistema, a avaliação desse programa e depois a implementação das formas. O trabalho é concentrado, precisamente, na formulação. Existe uma entrada, deixamos agora passar aqui um bocadinho à frente, que este diagrama explica melhor. Para conseguirmos, digamos, ter um programa urbano eficaz, tem que existir uma entrada de dados do contexto. Tem que haver uma interpretação correta desses dados do contexto, portanto, seja da população, seja dados geográficos, seja uma série de dados que têm de ser interpretados, e depois de serem interpretados, então é que vão, digamos, fornecer os dados necessários para a implementação, para a formalização. E, portanto, aqui temos três fases, portanto, os inputs do contexto, a interpretação dos inputs e, depois, os outputs que, no fundo, vão servir a forma. Basicamente, um programa tem de estar, neste caso, o programa urbano, tem de estar concentrado em três temas essenciais. Nas ações que, normalmente, um urbanista toma, ou seja, a manipulação, normalmente, faz as suas ideias e o seu desenho, a natureza do próprio espaço urbano, a, digamos, a percepção cognitiva do espaço, e, depois, o sistema computacional que servirá para, digamos, resumir toda esta informação e colocar, digamos, a máquina a andar em termos de produção de forma. Porquê? Porque o planeamento urbano e, digamos, a manipulação do planeamento urbano tem um impacto muito significativo na economia e na performance ambiental das cidades e das regiões. E, como consequência, tem um impacto muito forte na qualidade de vida das populações. Portanto, de facto, fala-se um bocadinho pouco do planeamento, mas esta performance da forma devia derivar, digamos, desta componente forte do programa, neste caso, a programação. Portanto, e a eficiência desta performance reside na capacidade de identificar essas necessidades da comunidade, conhecer o potencial que cada território tem para satisfazer essas necessidades e, depois, construir o espaço, maximizando a satisfação dessas necessidades usando o mínimo de recursos possíveis. De forma a, digamos, a ter uma estratégia sustentável. Portanto, temos um território que tem potencial. Território que tem potencial, esse potencial tem de ser reconhecido. E o reconhecimento desse potencial tem de ser utilizado em benefício da população. Portanto, este é o princípio base. Um planeamento adequado ajuda a prevenir o desperdício dos recursos e ajuda a maximizar a satisfação das necessidades das populações. Portanto, este é o, digamos, o tema fulcral do trabalho. Digamos, se tivermos um diagrama quase, digamos, temporal, temos um problema global que é a complexidade do espaço urbano. O espaço urbano tem uma componente muito mais, não vou dizer mais complexa, mas diferente da arquitetura. Portanto, as disciplinas que estão envolvidas no planeamento urbano são muito extensas e ultrapassam largamente as correntes, eletricidade, construção civil, etc. e há alguma sociologia, portanto, aqui a componente sociológica é muito mais forte, por exemplo. Depois temos o desenvolvimento de programas urbanos que está numa fase de pre-design, portanto, antes do design acontecer, tem de ser preparado eficazmente um planeamento. Depois há uma fase de design, há uma fase onde o plano é implementado e depois onde é ferida a qualidade de vida urbana, que é o objetivo principal de todo este objetivo de trabalho. Portanto, o argumento será, então, a criação de um modelo eficiente para desenvolver programas urbanos sustentáveis, suportados por uma ferramenta computacional. Neste caso, como já referi, uma ontologia que é o modelo de conhecimento. Um diagrama simples coloca aqui a fase, digamos, de planeamento, com uma fase muito importante que abrange aqui, neste caso, o pre-design e uma fase de desenho esquemático. E esta componente, digamos, de projeto absorve cerca de um terço de todo o trabalho de planeamento urbano. Portanto, e um terço é significativo em termos, depois de aferição de resultados na tradução das opções morfológicas. Os objetivos dos programas de intervenção, temos claramente duas fases, duas fases compostas por uma acessão de informação e outra por uma interpretação de informação, que já referi anteriormente, então vou passar isto um bocadinho mais rápido. Existem três componentes principais. Os planos estratégicos, que são definidos muitas vezes para autarquias ou por outras instituições que definem e desenvolvem planos estratégicos, ou seja, as orientações globais para o desenvolvimento do plano. Existem regras urbanas, portanto as regras urbanas para um determinado local. E depois existem dados do local, que são, portanto, ambientais, que têm a ver com a geografia, com o clima, com as pessoas. E, portanto, esta será uma fase muito importante de, digamos, recolher a informação dentro de de tala e para depois traduzi-la numa espécie de linguagem de projeto. Aferidas estas condições, interpretadas estes dados, estamos perante uma situação em que podemos ter uma linguagem de planeamento, que eu depois passo a detalhar. Eu, se calhar, não vou perder neste diagrama, que é um pouco complexo, porque tem aqui muita coisa que se faça no planeamento, vou passar, se calhar, um bocadinho à frente, clicando em que existe uma primeira, digamos, um primeiro componente, que são as fases, uma primeira fase que é a aquisição de informação e outra que é a interpretação e, digamos, a elaboração de uma linguagem de planeamento e depois uma série de outros componentes que temos de passar à frente. Depois de interpretada, então, toda esta informação contextual, portanto, local e população, temos uma coisa que se chama linguagem de padrões, que foi, pela primeira vez, desenvolvida portuguesa para a Alexandra, digamos, como um meio de resolver um bocadinho o problema de como projetar e, digamos, fornecer uma espécie de rede ao projeto, para que o projeto não fosse uma coisa tão aleatória e que tivesse uma série de regras associadas umas às outras, que funcionavam, digamos, em entrelaçadas umas nas outras, depois também já passo a explicar o que é o que significa, e uma coisa que se chama uma rede reticulada. Como é que podemos definir, então, a linguagem de planeamento? Bom, temos aqui um esquizo que nos fornece vários dados, o esquizo, normalmente, é um, digamos, é um processo extremamente complexo, que depois tem esta resolução pictórica e que interessa depois descodificar. E, portanto, para obviar isto, é necessário perceber que a linguagem, independente de ser uma linguagem de projeto ou uma linguagem natural, é um sistema de sinais para exprimir significados. E que existe, e o que Sócrates-Alexander acaba, digamos, por dar visibilidade a isso, uma enorme analogia entre a linguagem planeamento e a própria linguística, a forma como as pessoas expressam umas com as outras, como um nível. Ou seja, a linguagem tem uma estrutura, tem uma sintaxe. Tem uma série de classes, ou seja, tem uma série de classes que são as ideias, portanto, é um nível semático. Tem uma série de inflexões, que são as mutações e, portanto, aquelas coisas combinatórias, mais ou menos combinatórias da linguagem, que são a mutação de linguagens e ingredientes. E depois temos que ter código, que é a descrição das possíveis combinações. Depois tem a semântica. A semântica que é baseada em esquemas cognitivos. E o que são os esquemas cognitivos? São modelos mentais de diferentes aspectos do mundo, que contêm opiniões, que contêm opiniões, posições e associações expectativas. Portanto, a Alexandra desenvolve um, digamos, um livro que se chama e que dá base à teoria da linguagem padrão. E essa linguagem é adaptada para edifícios, de edifícios, até ao planeamento urbano, uma escala muito alargada. Detalhando padrões, desde coisas muito pequenas como quartos, passeios, até para os quarteirões, até para as estradas e regiões de cidade. Portanto, este trabalho está enunciado nesse trabalho do Alexandre. E há aqui uma espécie de formalização, que eu passo rapidamente porque é a mesma questão de formalização. Estes padrões que eu referi, as praças, digamos, os espaços tipo, os espaços tipo que existem numa cidade, têm que ter o mesmo formato, são definidos por uma imagem e o seu exemplo arquétipo de padrão, têm um tipo intercutório, etc. São definidos por frases muito simples e, portanto, isto visa, digamos, simplificar e estereotipar o padrão. Uma série de regras, digamos, para estereotipar o padrão. Os padrões do Alexandre têm uma componente computacional muitíssimo interessante. Porquê? Temos aqui um exemplo de um padrão, que é o padrão 26. Eu, curiosamente, não lembro qual é o padrão 26, mas vamos imaginar que é um pequeno, como é que se diz, uma pequena praça. Uma pequena praça está associada, neste caso, ao número 12 e ao número 14, que são padrões mais pequenos. São padrões mais pequenos. Neste caso pode ser, por exemplo, atividade comercial, e, portanto, vou dizer isto porque não sei de fora agora qual é o padrão, atividade comercial e, por exemplo, um fontanário. Portanto, são elementos mais pequenos deste padrão, que é o padrão com que estamos a trabalhar. E, consecutivamente, existem padrões de dimensão maior, que é o 66, o 35, o que é por aí fora, que dizem que aquele padrão, se estiver associado, por exemplo, uma praça, se estiver associada a uma promenade, ou seja, a uma avenida com grande dinamização de pessoas, ele torna-se mais forte. Portanto, à medida que este padrão com que nós estamos a trabalhar, que é o 26, tiver outros padrões relacionados, esse padrão torna-se mais forte. E, portanto, a linguagem é composta por estes padrões. Nós devemos começar a juntar isto com uma espécie de lego e começamos a sentir que temos uma série de associações e de repitulado que vão, digamos, fortalecer a ideia dentro do espaço e vão alimentando todo este espaço urbano. Só para termos, assim, uma breve sistematização dos padrões urbanos, que tem um complexo, tem até uma complexidade, de facto, muito elevada. Temos aqui que os padrões urbanos, ou uma zona pertence aos padrões urbanos e pode ser uma fronteira, pode ser um setor, pode ser um tipo. Padrões urbanos são parte de uma cidade, têm uma representação geométrica, detêm conceitos. A representação geométrica, naturalmente, é dada através de linhas, de pontos e polígonos. Os conceitos são económicos, políticos, sociais e outros. Têm espaço construído, têm espaço não construído, têm espaço público, privado, etc. População, cartografia, regras, etc. É aqui que entra a ontologia. Portanto, depois de explicar esta complexidade infindável, há necessidade de criar um modelo de conhecimento que ajuda a sintetizar toda esta informação que é infindável. A ontologia é, digamos, já vou explicar um bocadinho mais, mas ajuda a resolver a complexidade e também tornar os conceitos urbanos mais explícitos. Bom, é deriva da teoria filosófica e do legado da filosofia de Aristóteles, em termos, digamos, digamos, em termos gerais, a ontologia, mas a ontologia computacional, que é uma coisa diferente, portanto, é inspirada na ontologia filosófica, mas esta é uma ontologia computacional, permite a especificação de um vocabulário para definir entidades, classes, funções e relações entre componentes. É aqui que começamos a modelar todo o sistema urbano no modelo de conhecimento mais geral. Porquê criar uma ontologia? Porque é um mecanismo que ajuda a tornar explícita o explícito conhecimento acerca desta matéria de urbanismo. Enfim, tem uma série de características que, digamos, muito interessantes, nomeadamente porque permitem a partilha de conhecimento. permite a ontologia, até porque a ontologia é partilhada na web, portanto, é uma linguagem, é a wall, porque é uma linguagem da web, e permite que estes fecheiros de ontologias sejam colocados na internet e que estejam à disposição de uma comunidade muito grande de pessoas que a podem utilizar como modelos de conhecimento. E eu vou-vos só dar um exemplo para perceberem um bocadinho do que é que podemos aproveitar como ontologia. Existem, por exemplo, ontologias sobre transportes, existem ontologias sobre população, existem ontologias sobre o uso do solo, etc. Portanto, todos estes componentes, todos eles são muito complicados, como já vamos ver, daqui a pouco ver, já são feitos, muitos deles já estão feitos para algumas comunidades. E, portanto, aquilo que há a fazer é aproveitar, é fazer, digamos, o cópia deste fecheio para dentro do nosso editor e vamos fazer um modelo de conhecimento muito alegrado. Depois, permito reutilizar este conhecimento e vamos passar um bocadinho à frente. Existem vários tipos de ontologias, não vou perder agora nisso. E vamos ver qual é a relevância que ela tem para a criação de programas urbanos. Isto é um bocadinho do que eu já disse, portanto, a devenda da filosofia que significa uma explicação sistemática daquilo que existe. Uma ontologia é uma explicação explícita. Porquê? Porque os conceitos usados são explicitamente definidos. E formal porque é competicionalmente interpretável. Acho que aqui uma série de outros. Portanto, é uma teoria lógica e que fornece uma representação parcial de um conceito. Enfim, dentro da sua formalização computacional, há aqui esta resta escada, digamos, com as linguagens mais básicas, digamos, de todas, aqui em baixo. Portanto, o Unicode, o RI, o XML já está no grau acima e depois temos o RDF e depois então temos o vocabulário das ontologias. O que é que isto significa? Significa que, à medida que estamos a subir os degraus, temos uma maior complexidade e uma maior capacidade da linguagem exprime e conceitos. Significa isto que, ao nível do vocabulário da ontologia, temos a possibilidade de ter uma semanha do que é que está aqui nesta seta, associada a uma capacidade, a um raciocinador que ajuda, digamos, a clarificar os conceitos. Portanto, o editor da ontologia é uma ferramenta computacional, é um programa e este sistema está a ser utilizado hoje em muitas áreas do conhecimento. Curiosamente, não está a ser utilizado ainda no urbanismo, a não ser o nosso grupo de investigação do Centro da Cidade Induzida, mas está a ser utilizado, por exemplo, para biomedicina, está a ser utilizado, por exemplo, para a indústria farmacêutica, para conter as enormes bases de dados relacionais, portanto, que são, digamos, bases de dados muitíssimo complexas, muitíssimo alargadas, que têm indexados médicos, instituições fabricantes, etc. Portanto, um modelo de conhecimento muito baixo e, portanto, é utilizado, nomeadamente, nos Estados Unidos, pela Universidade de Stanford, e é desenvolvido pela Universidade de Stanford. Só para dar um exemplo muito rápido, como é que se pode desenvolver uma ontologia de sumo, rapidamente, para pensar uma ontologia, para desenvolver, por exemplo, para padrões climáticos, urbanos. Qual é a primeira tarefa? Bom, temos que perceber quais são os componentes responsáveis por cada padrão. Depois, qual é o conteúdo de cada padrão e qual é a teoria que está por trás dele. Depois, quais são as matérias que cada padrão está relacionada com. E depois, qual é o layout de cada padrão. Sabendo isto, conseguimos começar modular o conhecimento. Isto é só uma avalagem muito visual do desenvolvimento de uma ontologia que tem estes, digamos, estes novos, estes títulos todos que estão aqui e que têm um significado. Neste caso, deixe-me ver se descubra, é quarteirões, portanto, estes aqui, quarteirões, redes, pontos focais, portanto, elementos fundamentais e muito importantes para o sistema urbano. Então, todos eles têm uma relação e essa relação é colocada neste modelo. Vou passar isto mesmo muito rapidamente, isto já é mesmo, digamos, a parte de produção, da ontologia, como é que se faz, só para terem uma ideia muito, muito rápida sobre isto. Isto é, digamos, um dos programas existentes. Temos aqui uma definição, uma área aqui de classes, temos a descrição deste classe deste lado. E, modelando o programa, temos uma taxonomia, portanto, uma série de elementos que compõem o sistema urbano, que edifícios, localização dos edifícios, a sua geometria, a utilização do solo onde eles estão localizados, a mobilidade que existe nas cidades, a população, os componentes das ruas, etc. Portanto, isto vai ser, digamos, colocado neste modelo. Uma série de propriedades, uma série de indivíduos, enfim, poderia se calhar um bocadinho mais longe, mas talvez seja uma linguagem um bocadinho demasiadamente computacional para estar aqui a apresentá-la com detalhe. Mas, digamos, temos aqui, por exemplo, um tipo de escola selecionada, e esta escola selecionada tem, deste lado, o que ela tem de semântica. Portanto, está aqui descrito o que é que é a escola, e depois está aqui uma série de relações que têm 12 salas, para 6, para 4 e para 8 anos, por exemplo. E, portanto, através desta publicação, vamos conseguindo escrever um modelo. Salve-se, vou andar um bocadinho mais para a frente. É mais um aspecto de visualização do modelo de conhecimento. E aquilo que nos tem interessado, sobretudo, é a construção. Provavelmente terão ouvido falar de uma coisa que se chama BIM, Building Information Modeling, portanto, que é, no fundo, a base que existe em muitos sistemas computacionais para cada. E nós estamos interessados em construir um CIM, portanto, um City Information Modeling, que, ao contrário daquilo que é feito para edifícios, este é feito com outro tipo, digamos, de entidades completamente diferentes. E, como não existe, de facto, um sistema destes para a cidade, com esta formalização, nós estamos a tentar desenvolver, precisamente, fundado nas questões que eu já referi anteriormente. Vou passar, porque isto é um bocadinho longo, se calhar vou passar isto um pouco para a frente. Mas, já agora, neste pessoal, muito rapidamente, referi-lhe que a ontologia base está dividida em quatro partes. Uma são as rendas, que é, digamos, o que compõem as estradas, os anulamentos, etc. A outra são os, digamos, os quarteirões, que são elementos normalmente construídos, que estão, digamos, na intersecção dessas, dentro. Temos as zonas, que já são áreas mais administrativas, e temos pontos focais, que são pontos interessantes no território, que são mais pontos que propriamente zonas, portanto, ao território. Portanto, é a partir destes elementos que o projetista pode ter uma, digamos, é a matéria, emprima do que o projetista será esta. Depois, há uma série de léxicos, que é, que é utilizado o terreno, a cobertura do land use, o tipo de transporte, a vegetação, se tem água, se não tem, etc, etc. Pronto, e já estamos a implementar isto um sistema, digamos, uma interface, que produzimos, e, basicamente, o que nós fizemos foi ligar aquilo que mostrei, que é a ontologia, naquele programa, naquele software, ligámos a uma interface diretamente para selecionar e para trabalhar em planeamento urbano. E, portanto, é aqui que nós selecionamos os elementos, e é aqui que toda aquela informação que viram está escondida, mas está presente, e permite tirar inferências, embora não me queira alongar muito nisso, mas permite, digamos, atuar numa espécie de raciocinador e conseguir extrair muito mais dados do que aqueles que foram inseridos. Basicamente, a ideia é esta, sempre está alongar uma data. E, portanto, tem aqui uma série de funcionalidades que permitem aferir quantidades de população, tipos de utilização do solo, etc. É isto, basicamente. Muito obrigado. Primeiro, perguntas? Eu queria dar os parabéns para a apresentação para o professor, um tema que é um relenso dos sistemas. Eu comentava-se cá, muito pouco, na apresentação anterior, e fazia uma pergunta. Isto é um sistema emergente, também. Ou seja, um conjunto de regras, estamos, portanto, a recriar uma resposta. Como é que, 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 como é que vêes essa... Ok, exatamente, é um conjunto. É uma ontologia, digamos, aqui o sistema de regras, é uma ontologia, são regras explícitas, são, é um tipo de regras, não são bem as regras que vocês utilizam na, 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 na formalização, na produção dessas formas. Mas há aqui algumas, algumas regras, de facto, que são regras de outro que outro. E, de facto, essas regras permitem emergência, até pelo facto de ter um raciocinador interno, que é o motor, é o Luísa, lá dentro, e permite inferir dados que nós não tínhamos à partida. Vou dar um exemplo muito simples. Portanto, é uma comprovância que eu estou a ter, é verdade. Temos uma classificação de uso do sol que diz que temos uma escola. E a classificação do sol também diz que temos edifícios públicos e edifícios privados. E, depois de classificar todos os elementos no espaço, nós podemos vir a ter uma nova classe, que vai se chamar escola pública. E essa classe não existia. Isto é um exemplo muito simples, muito singelo, para explicar uma coisa que é, de facto, a emergência de conceitos. Isto permite a emergência de conceitos. Então, até o modelo de conhecimento permite a emergência de conceitos. Não queriam a senença da forma, mas aqui com semântica. Eu só tenho uma questão, também concordo com a apresentação clara, mas parece-me que essa perspectiva de aceitar a cidade na complexidade e, através dessa complexidade, estabelecer um padrão emergente, parece-me que vai um bocado em contradição quando se apresenta o tema das potencialidades no território. E isso parece-me uma perspectiva linear e determinística do que um território pode ser. E um território pode ser tudo. E ao dizermos que tem uma potencialidade, estamos a limitá-lo. E nessa perspectiva, a rejeitar a complexidade. E, por outro lado, quando mencionava o estereotipar no padrão, e no caso do Christopher Alexander, do caso da praça, que cria um espaço comercial e uma fonte, são mais procedimentos determinísticos do que aquilo que uma praça deve ser, quando, ao mesmo tempo, rejeitando a complexidade intrínseca de uma própria praça. E aqui, no caso da cidade do Porto, é um exemplo muito interessante, porque há 10 anos, ninguém diria que as Galerias de Paris fossem a grande praça do Porto. E hoje, a grande praça do Porto, se calhar, são as Galerias de Paris. E são ruas que não precisaram de um planeamento para dizer que ali vai ser uma discoteca, que ali vai ser um café, que ali vai ser outra coisa. E é esse processo emergente, auto-organizado, que a própria cidade sempre teve, que permite gerir e continuar um processo que é muito complexo. E se pensarmos, por exemplo, na comida, as cidades têm sempre comida. E não é preciso dizer que têm comida, porque elas sabem que têm que ter comida. E, nesse sentido, como é que, nesta perspectiva das potencialidades do território, como é que nós podemos não fugir a um modelo determinístico? E, nesse sentido, vai sempre um bocado ou uma ideia que eu tenho que o desenho urbano é sempre um falhanço. Concordo com tudo. Basicamente. Porquê? Digamos, eu não referi uma característica das ontologias, mas é precisamente uma ontologia, não é um sistema afixado. Portanto, uma ontologia está em constante atualização. digamos, é um processo em contínua reatualização. E a ideia que nós temos dos padrões é também que o projetista e outros elementos da sociedade, nomeadamente do sistema urbano, não estamos a falar só de urbanistas, estamos a falar de série de agentes que participam no planeamento e que não são propriamente urbanistas, e que todos eles possam participar inclusivamente com a produção de padrões novos e diferentes e por pôr novos. E, portanto, dessa discussão nasce precisamente um bom planeamento urbano. Portanto, eu tenho exatamente a mesma ideia que concordo de 7%. Aquilo que, digamos, este instrumento faz é que ajuda a disciplinar alguma informação, porque estamos a falar de uma informação que é muitíssimo pesada em termos de quantidade. Portanto, é muita informação, sobretudo para o sistema urbano. A quantidade de informação é tal que se não houver um elemento aglutinador e que, de alguma forma, simplifique, digamos, todo a envolvente urbana, ajudará o urbanista. Não substituirá o urbanista, porque isso não é o nosso objetivo, mas terá uma fundamenta de auxílio para a produção de um plano melhor. Portanto, aquilo que se defende não é um plano perfeito, é um plano melhor. Eu também, sobre essa situação de falhaço, eu acho que é um problema urbanista, que é um falhaço, no sentido que é ligado com o sistema político que define, qual são, com as intervenções, a nível de mesmo, como o senhor, é um pouco, eu, quando era estudante, lembro-me de um turismo, quero começar, que era a nota sobre a síntese da forma. Exatamente. Porque já tem quase 50 anos. Não sei se 64. Por isso, eu lembro, tenho uma ideia de que aquilo era um esquema não de relações, que praticamente criava uma, estabelecia um nível, de hierarquias, não que chegava a um lugar de nível, de relações, e, depois, a nível de exemplos, muitas vezes, tinham que trabalhar, os exemplos que eram ligados com situações quase de, de, a mente latina, sim, sim, e a África, e lá há uma série de projetos que eram muito, exato, que eram ligados com este nível de cultura, por isso, não sei, que encontro tem uma dificuldade, considerando que concordo sobre aquilo que dizia o Gregotti, sobre, que, eu já acredito nas pedras arquiteturas, nas pedras arquiteturas, e não nas palavras do urbanismo, não sei, isto quer mais elementos, não é? É evidente, tudo isto é se controlado, é se negar, quando depois não há, somos conscientes ou não somos conscientes que, no final, não é, o urbanismo tem este problema profundo que é poderoso hoje. É verdade, parte da ideia é envolver também o sistema político nesta, nesta, e que ele participasse nisto, nomeadamente, e estamos a tentar que isso seja feito, o Adegote, portanto, a Direção-Geral, é o nome, Exatamente, da Ordem Administratória, que, por exemplo, participa... É uma estrutura técnica, mas, de alguma forma, está ligada, digamos, às autarquias, e, de fim, o planeamento das autarquias, etc. não é política, mas tem alguma ligação à política, não é? Portanto, se houver essa consciência e essa participação de todos, eu penso que é possível fazer o urbanismo melhor, porque, de facto, é um desastre total o urbanismo que é feito, não só em Portugal, mas em várias partes e, portanto, há falta também, digamos, de instrumentos, há falta de instrumentos, não doutorza que este para já é eficaz, não doutorza, isto é uma investigação ainda que está em elaboração, mas o objetivo é que ajude, é não faça, é que ajude... Mas isto, eu acho que leva a uma maior complexidade de um sistema de controle de desenho de território. Sim. É, no certo sentido, aquilo que falta é um diálogo diante à possibilidade de participar... Participar, certo. Nós, outro dia, em grupo de professores da escola, chegamos em Boa, em Boa, há um lugar que se chama Urban Center, onde há uma... é um espaço de diálogo, de interação entre a população e técnicos, e políticos. E, praticamente, é uma coisa até fizeram uma legislação regional das formas de participação que já não é institucional. o grupo de institucional qualquer tem direito a intervir. É isso. Eu acho que se não temos elementos ali, os elementos que... demonstraram um plano, era uma maquete, demonstraram qual era... Aqui tem isto, tem isto, feito assim, e isto era uma forma de dialogar. Agora, o problema, estes sistemas, normalmente, os políticos, evidente, nós estamos falando do reino ou de um ditador, que não registraram de consenso. Mas, hoje, os políticos que registram de consenso e os sistemas mais sofisticados podem ajudar a esconder alguns processos. Nesse sentido, pode ser um perigo. É verdade. Pode ser um perigo. É verdade. Tem que ser feito com o clube. A questão é Não vou demoradamente, falou-se aqui na... e dar oportunidade ao comentário perfeito para perguntar. Falou-se na... 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 e parece-me que boa parte dessa falência tem a ver com um certo desajuste que uma... na parte, às vezes, há, relativamente aos códigos do próprio e 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 do próprio que não tem que eliminar aqueles códigos e depois há uns certos assuntos ou um hiato entre aquilo que é expectado e depois aquilo que de facto acaba por acontecer que muitas vezes se consuficiencia um processo que sai fora do âmbito do urbanismo. Numa mitologia desta em que há uma espécie de pré-definição de alguns elementos basilares que vão, no fundo, conformar esses padrões e que vão, no fundo, dinamizar esses padrões depois em termos de interação com a realidade, de que forma é que essa expectabilidade ou previsibilidade de comportamentos relativamente a um determinado tipo, e quando as coisas é tipo, 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 como diz isso, está previsto ou não? Ou seja, na definição dos elementos que vão confirmar o padrão, acho o passo para que essa microvisibilidade venha a acontecer ou não? Ou está... Não, existe. Existe, portanto, a ideia é... E como é que isso processa depois no design? Digamos, e agora, só para terminar, que é, como é que isto depois se competiza, não é? Nós temos, nós vimos uma apresentação muito ao nível da metologia, do processo, e depois faltou-me ver, e se calhar a minha dúvida vem por causa disso, eventualmente, na metologia isso está, é previsível, mas eu falto confrontar isso depois com um caso muito concreto. Como é que isso depois é transposto para um desenho na realidade do nosso cotidiano que eu diz como é que isso é para o tempo? Uma das virtualidades da, por exemplo, da linguagem padrão, nós não estamos a tentar fazer uma linguagem padrão, nós estamos a fazer o quinto de linguagem padrão, nós estamos a utilizar o padrão dos padrões do Alexander, até porque alguns deles estão completamente desfasados no tempo, por exemplo, vou dar um exemplo, há um que diz, homens no trabalho e mulheres em cabo, quer dizer, pronto, isto tem, se não for um dado, portanto, já são os paradigmas, já são outros, portanto, não pode, mas o princípio, o princípio dos padrões depois foi destitido à linguagem e a rede de vastos comunicantes que ela tem, vai buscar uns e outros, é como se fosse um, digamos, uma marioneta cheia de fios pendurados uns nos outros e vai buscar os elementos nesses outros, esse princípio é muito interessante e é relativamente livre porque nós podemos selecionar ou seja, um projetista e está abstenando um projetista a selecionar os padrões que deseja, obviamente que ao selecionar os padrões que deseja vai buscar outros atrás, portanto, vem uma rede atrás, não é? E portanto, ela é combinatória, portanto, é um processo combinatório, não é tão determinante e tão difícil, mas queremos deixar também livre a hipótese de haver produção de novos padrões e, para além disso, como referia há pouco as ontologias, isto no fundo é uma série de ontologias junta, ou seja, por exemplo, relativamente aos regulamentos, nós podemos utilizar e fazemos a importação, digamos, ao software do regulamento do Porto, mas depois, se tivermos, digamos, uma crítica muito grande ao regulamento do Porto, podemos importar o que é 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 o que é. E podemos defender, até porque existe essa abertura na lei, para propor às entidades institucionais alternativas que algumas delas podem não ir de encontro aos regulamentos que estão, obviamente tem que ser feito os regulamentos por nós específicos, etc., mas isso está previsto na lei. E, portanto, é deixar essa possibilidade em aberto. Eu também sou projetista, portanto, eu estou do lado dessa situação porque quer que o projetista tenha liberdade suficiente para se mover e para projetar, porque senão acaba-se uma função, portanto, a função dele é precisamente manipular todos estes elementos e a função deste instrumento é que forneça a quem está a projetar uma rede, seja mais segura do que não ter rede nenhuma. Portanto, que é o que acontece hoje em dia. Quase aqui o que eu entendo. Gostou-me, se fosse uma coisa boa? Fica um pequeno de progredir a propósito do livro do que o senhor falou da Alexandra, para algumas coisas, mas aqui em cerca de 5 anos, 6 anos, o Luís Político e o Galiliano, uma das suas publicações, a que nunca percebem, a lógica de que vai haver... Mais áudio. Mais áudio. Um número dedicado aos referências privilibrados, que são os livros de uma determinada geração e não se consegue ouvir. Não, não é? Não, não é? Não, não, não dá Dual Com jour, não é? Não, eu falo que eu também. Peço desculpa. Então, vou tentar repetir um pouco. Eu dou muita vez mais um minuto, mas só aqui uma curiosidade. Aqui há alguns anos atrás, falo que eu posto um livro O Eu Límago Os Monteros, acho que porque eu estou falando da axãs, aqui há uns anos atrás, a língua de apajar uma das suas revistas, Houve um número a propósito das referências bibliográficas de uma determinada geração A linguagem de padrões está classificada como um dos piores de sempre para os arquitetos Um dos piores de todos os erros nunca deve ter sido escrito Comecei a utilizar esse livro de biografia para os meus alunos E eu vou dizer que esse livro realmente é um livro que aparentemente Aparentemente, aparentemente, pode aparecer receitas de cozinhas Como fazer uma cidade para 25 mil habitantes? Como desenhar um quarto com estudantes? Como desenhar uma faca? Como fazer umas escadas viradas ao sol? Como desenhar um alpendre numa casa rural? Realmente tudo está dividido, desde a escala da metrópole até a escala do pequeno ambiente O ambiente mais casado E aparentemente, realmente, o livro parece um efeito de panoridade E não podemos esquecer que, por trás deste livro Enfim, um montante deste livro Está, de facto, uma investigação feita por professor Alexander Que revelou um profundo fracasso Dos anos 50, 60 E que, e por isso, só vou deixar este vídeo Um pequeno alerta Uma investigação em determinado momento Uma série de pessoas contrariando, efetivamente, os modelos conceituais No momento moderno Desenvolveram determinados processos Desenvolveram os processos conceituais Formulados em modelos de equação E, em determinado momento, o professor Alexander Que está envolvido neste processo Regride, ou evolui, não sei, e escreve estes livros O que dizemos? Deixa eu ver, deixa Agradeço esta A procura de acionar em Arriba A fundação urbanística, que parece muito militória E,인데 que foi falado, muitas vezes, no fracasso do urbanismo Nós vamos dizer que concordo com esse tema Mas o urbanismo tem determinados adquisitos que não são racionalizáveis e não são racionalizáveis não é porque não possamos racionalizar tudo, eu adoto aqui o princípio do ego, não é que todo é racional, mas porque são inconfessáveis, nós não podemos formalizar ali determinadas regras do urbanismo porque ninguém quer que elas apareçam formalizadas, não é? Portanto, enfim, toda a gente sabe como é que funciona, quem diz que há ainda são razões, por exemplo, diz que há um dia maior que entra o Lua no terreno, o Presidente da Câmara e entra não sei o que, portanto um conjunto de coisas que é impossível dispersar porque ninguém as quer dispersar, não é? Portanto, esta racionalização esbarra um pouco nessa... e o que eu diria é que essas características de funcionamento... em que o ambiente em que tem funcionado, precisamente essa racionalidade urbana... Perdi-me uma frase... Bem, o que eu quero dizer é que... Portanto, às vezes é um bocadinho... quem quer resolver um problema e aparecia no início, não é? em prol da população, não sei o quê, quando... que eram os primeiros princípios que ali apareciam. Quando se sabe que o urbanismo, muitas vezes, não é em prol da população e não se pode dizer em quem é que é prol porque... fica mal, não é? Portanto... é um bocadinho... por isso é que é difícil, não é, muitas vezes, o trabalho... Não, quer dizer, concordo consigo, mas concordo, obviamente, mais uma vez, a tal questão política e, mais uma vez, acento o aspecto, digamos, de flexibilidade que este instrumento, esta investigação tem, precisamente para responder de uma forma criativa, também, e flexível, precisamente a essas questões. Ou seja, depois de um processo participativo, onde entram a política, os técnicos, a população, que possa utilizar este tipo de instrumentos, até para fornecer a essa própria população, não apenas uma ideia, ou uma ideia poética sobre o assunto, mas dados concretos, portanto, as pessoas conseguem com este instrumento, digamos, de ter um conjunto de informações, muito mais concretos do que se não tivessem. E, portanto, é, digamos, um instrumento de auxílio e de guia para o desenvolvimento do planeamento urbano. Mas concordo consigo que este efeito do urbanismo envolve questões muito, muito complexas, muito variadas e que são difíceis de exibir. Muito bem, vamos passar à próxima. A próxima. Obrigada. 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 Obrigada.